Olá pessoal, tudo certo? Então, mais uma remoção de onicofose aqui, esse dedinho, a paciente tava com fungo bilateral e agora ela já tá em tratamento, tá tomando medicamento vioral e tópico. E aí, o que que aconteceu aqui? Aqui, essa região aqui tava oca já há mais ou menos um ano e aí eu precisei cortar tudo pra remover aquela parte do fungo, né, óbvio, essas duas laterais e aí essa região aqui ficou muito tempo sem unha e aí criou uma onicofose muito grande aqui, impedindo com que a unha cresça livremente. Então, a gente teve que fazer o peeling faz uns 25 dias, mais ou menos, né, que nós fizemos, então hoje nós vamos remover toda essa pele. A paciente relatou, senti pouca coisa, então varia muito, gente, de pessoa pra pessoa. Tranquilo, pra tirar? Uh-huh. Tchau. 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 Então, agora aqui a gente segue o tratamento da unicomicose. Com os medicamentos que ela tá tomando e passando. E agora vai ter menos pele aqui, atrapalhando o crescimento da unha. Certo? Certo? Segue o tratamento. Tchau. 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 Tchau.